Gente, eu descobri que a Clara tá falando com o menino e a gente vai ver as conversas que ela tá tendo com esse menino Porque eu descobri a senha dela e eu vou mostrar tudo pra vocês Eu vou gravar a conversa, eu vou tudo, gente, porque eu descobri que ela tá falando com esse menino, né E tem dias já que ela tá com uma conversinha super estranha e ela tá agindo muito estranho E graças a Deus eu descobri a senha desse celular e agora a gente vai ver junto o que que ela anda fazendo Então fiquem até no final do vídeo, deixa bastante like, só deixa eu ver se ela não tá chegando, gente Porque se ela ver que eu tô olhando o celular dela, ela vai ficar muito brava e a gente precisa olhar o celular nesse vídeo Então fiquem até o final e deixem muito like que eu vou mostrar tudo pra vocês nesse vídeo Então, gente, acabei de desbloquear o celular dela e eu já sei com quem, qual é o menino que ela tá conversando E eu tô achando, gente, que no final desse vídeo eu vou ter que chamar a mamãe e o papai pra aparecer aqui no vídeo pra ver esse celular E, gente, vocês lembram aquele amigo do meu irmão que vinha aqui dormir aqui em casa? A gente até gravou vídeo com ele O João, ele até tem um canal no YouTube, gente, e a gente gravou vários vídeos com ele E ela tá conversando com ele, gente Será que eles tão tendo alguma coisa? Eu não sei Eu só sei que eu vou olhar o celular dela aqui junto com vocês Mas eu descobri com quem que ela tá conversando, né? Isso daqui já é uma ótima etapa Então a gente vai ver o celular junto E, gente, eu espero que não tenha nada de errado aqui Porque eu acho que, na minha opinião, ia ser super triste, né? Ver alguma coisa muito errada assim no celular da minha irmã Mas eu espero que não seja nada demais, né, gente? Então eu vou olhar aqui com vocês e... Bora lá A senha eu já coloquei Só tem que ver pra cuidar se ela não tá vindo, né, gente? A senha eu já coloquei Então agora eu vou virar a câmera e eu vou mostrar o celular pra vocês, gente Espero que esteja tudo certo aqui Gente, acabei de desbloquear o celular da Clara Agora eu vou entrar aqui no WhatsApp E olha só, gente Eu desconfio que ela tá falando muitas coisas assim com o João Porque, olha só A última pessoa que ela conversou, gente Então, vamos ver aqui Olha só, eu também tenho vários amigos Olha só quanta conversa que ela tem aqui Só que eu quero ver a do João, gente Vamos ver aqui Ué, gente, ele até mandou uma foto de um boi aqui, olha Que engraçado É, mas isso aqui não vem ao caso Eu vou voltar lá do começo pra gente ver Olha só, ele mandou aqui um dererê, não sei o que lá Acho que é uma música isso daqui, né, gente? Essas duas mensagens aqui que ele mandou é uma música Ai, olha só, ela mandou aqui Te humilhar Já pensei Já parei pra pensar em ciúmes Vem cá Cacacá Gente, será que isso aqui é a música também? Será que faz parte da música? Eu tô meio desatualizada, gente Mas será que faz parte? Ou será que ela quis dizer que tava com ciúmes dele, gente? Sei não, hein Aí É, gente, até agora, assim Tá meio normal Meio, né, gente? Porque eu não consegui entender isso aqui ainda Aí ele falou assim Você tá bem, Clara? Ela falou assim Com vários pontos Então acho que ela não tava muito bem na hora, hein, gente Que ela escreve normal Ela escreve assim E você? Não sei o que que tava acontecendo Sim, e você? Ah, gente, lembrando Isso daqui, olha 29 de outubro E ela não tava estranha nessa época Então eu acho Que aqui não vai ter nada de estranho, né? Mas olha só Ele falou assim Tô bem, sim Do nada, tava aqui E lembrei da música Ah, tá Ah, então talvez isso daqui era música, né, gente? Ah, agora tudo faz sentido Então deve ser a música que era isso aqui, né? Aí ele falou Cacacá, cacá, cacá Aí ela falou assim Você viu o que aconteceu com o braço da Duda? Ele falou assim Tava vendo sim Nossa, coitada Ela falou assim Foi tipo do nada Gente, até aqui tá bem normal essa conversa Não aconteceu nada demais Aí ele perguntou se eu tinha levado o ponto Ele falou assim Achei que fosse o Simba, gente Porque ele achou que o Simba Que mordou o meu braço Mas não foi o Simba Foi o cachorro de um amigo meu E aí ele pensou que fosse o Simba Por isso que ele falou isso Aí, ó Vamos ver o áudio que a Clara enviou pra ele Calma aí, deixa eu voltar aqui Ela tinha acabado de acordar, gente Por isso que ela tava com essa voz aí Meio rouca, tá? Porque ela tinha acabado de acordar Eu acho que era nove e quatro É, ela tava falando aqui, gente Que o cachorro, ele Porque o cachorro tinha mordido Não sei se ele mordeu Ou se ele arranhou o meu braço, né Aí ela falou que não Que pensava que não era mordido Era só um arranhão Que ele fez no braço Aí o outro áudio É bem dócil Tipo assim É Sim, ele morde Mas não Gente, o Simba só morde fraquinho Ele não morde pra machucar Só na brincadeira mesmo Não morde forte Tipo assim Toda quarta É Aqui ela tava falando que toda quarta Eu acho que ele ia pro banho, né Porque era a rotina do Simba Aí esse outro áudio aqui Se eu não deixar ele morder Ele não morde É, mas ele morde só na brincadeira, gente Se você não quiser que ele morda Aí você só fala que não quer Eu acho que deve ser a unha mesmo Porque Eu vi na foto Rasgou, né Aí a unha do cachorro é bem afiada Deve que foi a unha mesmo Sim, gente Esse daqui Não foi o Simba Aí a Clara mandou um vídeo do Simba Vamos ver esse vídeo Vou arrastar pra cá Só pra ver o que tem de mais nesse vídeo Acho que não tem nada, né Tá só mostrando o Simba, né, gente Ele pequenininho Faz tempo esse vídeo aqui Não tempo, né Foi ainda, ó 29 de outubro Só que eu acho que tipo É Tipo, né E ele mandou uma mensagem Mas como vocês são curiosos Eu vou deixar pra ver Só no final, gente Aí ela falou assim Sim, talvez Porque ele falou que, né Que foi a pata do cachorro Com a unha afiada, né Aí ela falou assim Ah Ele, né Falou Ah, e mandou uma as carinhas Aí Calma, deixa eu voltar Tipo assim Eu sempre tô me mandando Então, é tipo assim Ele morde Mas, tipo assim Ele morde na brincadeira mesmo Sabe Tipo assim É, gente Aqui ela só tava falando Que o Simba morde na brincadeira Eu não vou escutar os áudios até o final Porque senão vai demorar muito, né Mas aí ele respondeu assim Ele é muito fofo E ela mandou esse áudio É, gente Aí ele falou assim Ele morde fraco Ela falou assim Ele falou assim Toda serenépe Dessa foto aqui Que a Clara mandou do Simba, gente E aí o que que tem mais aqui, ó Outro áudio Tipo assim Ele ainda se tomou Porque é um filhote Tipo assim Ele tem quatro meses Mesmo que não pareça Nossa Gente, ele tinha quatro meses Agora O Simba já vai fazer dez Ele já tá muito grande, já E aí? Eu acho que lá no braço da Duda Deve ser a unha do cachorro mesmo Porque se fosse só mordida Ficaria os dentes do cachorro mesmo Sim, gente Verdade E não foi assim Mas a gente foi o cachorro do meu amigo Relembrando vocês de novo Aí ela mandou outra foto do Simba E mandou outro áudio Calma aí Deixa eu voltar o áudio do começo Bem vegano e afins Calma aí No Simba É uma vibe bem vegano e afins Ah, eu acho que ela quis dizer Uma vibe bem vegana Porque ele tava comendo planta, né, gente Aí Era isso que eu acho que ela quis brincar Deixa eu voltar esse áudio do começo Calma aí, gente Que eu não tô conseguindo voltar Aí É exatamente o que eu pensei Não, eu não pensei Agora você me fez pensar, né Porque, tipo assim Senão ia ficar só uns Um monte de furo no praço É, gente Se fosse o dente Ó Que a gente Calma aí Eu imagino Tanto que isso deve ter ardido Porque arde, viu Arde, gente Muito Que muito pra caramba Meu Deus Saudade de jogar um com vocês Ah, ele falou Saudade de jogar um Porque a Tuta disse Que ela não sentiu nada Deixa eu ver Calma aí Assim, João Eu acho que Não doeu na hora Porque a Tuta disse Uma caneta aqui Que ela não sentiu nada Na hora não, gente Mas depois doeu Aí você olha aqui O que que é? Não, eu não tô jogando Não, não Eu tô só Assistindo as postas Do TikTok Ah, então ela tava Ela tava assistindo o vídeo No TikTok Aí ele falou assim Verdade, né Ele é danadinho Aí eu falei assim Sim, kkkk Aí ontem, gente Ela chamou ele Ó, ela chamou 9h32 9h30 Ela foi chamar ele Aí ele respondeu Na mesma hora, gente Aí tudo bom Tudo sim Aí ela mandou uma foto dela Meio escura, né, gente Mas ela mandou Aí E você? Aí ela falou assim Boa Aí eu falei assim Aê, ô Ele falou assim Sabe do que eu lembrei? Aí ela mandou uma foto Assistindo o filme E ela falou assim Um dererê Aquela música lá do começo Ela falou assim Ah, aí ela falou assim Que legal Verdade Aí ela mandou Então, ô Se você vem aqui em casa Mais um dia Eu vou colocar essa música, hein Aí ela falou assim Kkk, não sai da minha mente Aí ela mandou Eu passo o dia inteiro Lembrando dessa música O dia inteiro, gente Eu não sabia dessa A música aqui tá bem antiga, né Ele mandou o áudio, gente Da música lá Meu Deus Tá muita saudade Dessa época Que a gente também Jogava uno, velho Verdade, né Saudades Sim Ru toda hora O que é ru toda hora, gente? Não entendi isso aqui, não Será que ela Ru? Ai, gente Não entendi Assim, a gente pegava As melhores cartas Kkkk Então, eu lembro que Tipo assim, a gente roubava A gente mostrava A parada inteira E você ia pegar A nossa melhor Você roubava de mim Eu roubava de você Era muito legal Aí ela mandou outro áudio Ah, gente, até agora A conversa tá bem normal Não tem nada demais Eu acho que vai tá bem mais lá pro fim Porque eles conversaram mais, né, gente Aqui esse áudio eu vi Quando você vem aqui em casa de novo A gente vai jogar uno, hein E roubar todas as cartas Ah, ela tá Beleza, então Fechou Pegar mais quatro Mais dois Bloqueio Nossa, gente Gente, tá tão normal essa conversa Eu acho que vai ter muita coisa lá pra baixo Mas vamos ver E o Simba Como está? Bem grande, né Aí ela mandou uma foto do Simba dormindo, gente Olha isso Que fofo Aí ele mandou uma carinha assim Aí ela mandou essa figurinha aqui E aí ela falou assim Oi, bom dia Você está estudando presencial, Clara? Aí ela mandou uma foto assim com joinha, gente Aí ela falou assim KKKKK Tá bem na escola? Hum, tá bem na escola? Sim Aí ela mandou outra foto Mandou uma foto do professor dando aula, gente Olha isso E aí ele mandou uma foto do boi lá Que eu já falei pra você Ele falou assim KKK Só os friends Ela falou outro oi Oi, tudo bem? Gente, será que eu respondo? Será que você é muito... Aí eu vou falar Sim E você? Não, calma aí Que voltou a vírgula, gente Que eu não consigo escrever sem vírgula Ah, mas é... Ah Sim, e você? Calma aí Aí, gente O que será que ele vai responder? Será que ele vai responder agora? Se ele responder agora Vocês vão ver, gente Eu acho que ele não vai entrar online Ó Gente, ele responde Ele demorou 4 minutos pra responder Eu achei até que foi rápido, gente Ó Ele não visualizou ainda, gente Eu acho que ele não vai entrar no WhatsApp agora, né? Agora mesmo, tipo É, gente Mas, ó Eu não vou olhar essas conversas dela nesse vídeo, né? Olha só, gente Ela só vai contar da minha mãe de rainha Lindas Lindas Rei lindo Pepe Sei lá E aí, olha só Duda Duda, gente Duda O de todo mundo é fofinho Meu, essa... Não, eu vou trocar esse aqui Tá, gente Foi esse o vídeo, né? Terminou aqui Porque o João ainda não respondeu Mas, então Eu espero que vocês tenham gostado E eu posso fazer um vídeo Olhando todas as conversas da Tupi da Clara Porque, olha só, gente Tem muitas conversas, né? Pra gente olhar ainda Então, deixem bastante like Que eu vou olhar com vocês Mas... Maria Clara Dá a essência Vai brincar Vai Não Ah, é? Tem certeza que não vai ter Cheio mexendo no seu celular? Tenho É só a última chance Você tem certeza? Tenho Ah, é? Última chance Eu já disse que eu tenho certeza Maria Clara É Que isso? Tá doido O que tá acontecendo aqui, Duda? Ela se jogou no chumarada Meu Deus, Clara Ainda bem que eu fui guardar O negócio ali no depósito Ela se jogou no chumarada Calma, Clara, calma Duda, olha aqui Calma, Clara, calma Papai Ela me chutou Porque eu pedi pra jogar No celular dela Duda, levanta Tem que encostar um dedo nessa com a menina Olha aqui Ela falou pra mexer Pra celular e eu não deixei Tá até mancando Olha só Tá até mancando, Duda Você é mais velha Você tem que cuidar da celular Ela tem que ir pra mexer no celular Eu não deixei Calma, calma, meu amor Calma Que fingida Isso que você viu agora É o que você não pode ser E agora eu vou mostrar pra vocês O que vocês podem fazer Duda Eu não quero mais tomar banho de piscina Eu posso jogar no seu celular? Ai, Clara É porque eu tinha acabado de entrar no joguinho Pode ser depois? Eu ia jogar agora Eu também queria jogar Ai, mas pode ser depois do joguinho? Ah, Duda Eu não posso jogar com você? Então já sei Senta aqui que a gente pode jogar juntas Vem cá Ai, eu vou falar pro papai Ô, papai Oi, filha A Duda me deixou jogar junto com ela Nossa, Duda Sério? Sim Gente, parabéns É isso que Deus pede pra gente Pra gente ser unido Pra gente fazer as coisas juntos Olha, meu coração tá massageado Porque minhas filhas estão brincando juntos Tá? Continue assim, minha lieta Olha aqui, Clara Agora vamos pular pra ele não morrer Aham, pula Ah, perdi Vamos de novo Agora pode tentar Vai Aê, Clara Vai, você tá conseguindo Consegui Aê, bate aqui Ai, Clara Eu tô ficando com fome Vamos fazer um lanche juntas? Vamos Mas, gente É assim que você deve ser, gente Isso aí Eu espero que vocês tenham gostado Não seja um louco do caso E já deixe o seu Like